Salve nação Monster! Suave na nave? Vamos para mais um vídeo aqui de bastidores. Você sabe que eu estou montando esse aquário e esse aquário nós vamos ter aí alguma coisa a mais sobre ele, mais detalhadas nos vídeos que não são de bastidores, ou seja, nas playlists normais aqui. Mas acho que você se lembra que eu estou fazendo uma playlist de aquarismo começando do zero, do absolutamente... Mas eu quero mostrar para vocês que chegou o filtro e a gente vai conversar sobre isso um pouquinho. Eu sou o Kleber Sá, aquapazergista profissional e você está aqui no canal da Aquarium Monster Shop. Bom, eu não me lembro se eu falei lá nos bastidores, na playlist de bastidores ou se eu falei nas playlists oficiais do canal, mas eu precisava de um filtro para esse aquário aqui. E se eu não me engano, eu comentei que eu precisava de um filtro e que eu ia ver com o pessoal lá da loja, para eles darem uma olhadinha lá no estoque e ver algum... Ó, luzes! Está passando ônibus aqui na avenida, gente, horário de rush, então de vez em quando tem uns reflexos do sol aqui, dá um efeito legal. E chegou, o pessoal achou lá um filtro que não estava sendo usado, pedi para os colaboradores enviarem aqui para mim e eu quero mostrar para você que é esse que a gente vai usar. Esse é um canister ou canister? Como é que você pronuncia, gente? Canister ou canister? Confesso que às vezes eu falo um, às vezes eu falo outro. Esse é um da Ocean Tech. Pronto. Está aí. Aqui como eu estou usando a câmara frontal, então não está espelhada a imagem para você, mas aqui é um canister filter, um filtro canister, né? Da Ehain, um modelo CF-1000. Ele tem uma vazão de 800 litros por hora. E esse aquário aqui, ele tem 200 litros. Ou seja, eu estou com uma capacidade de filtragem quatro vezes maior do que o aquário. Não é o ideal. Não é o ideal. Era o filtro que tinha disposição, né? Que não estava em uso. Então, mesmo assim, pedi para eles mandarem para cá. Eu vou usar um filtro auxiliar, que tem 400 litros por hora de vazão. E aí, com isso, nós vamos ficar com um total de 1.200 litros por hora de vazão. São seis vezes mais a capacidade do aquário. É ok. Tá bom? Como não é um aquário plantado, ou um aquário que vai ter peixes de grande porte, eu diria que tá bom, tá legal. Mas se fosse para eu desembolsar, investir, talvez eu comprasse um modelo que desse conta de dez vezes o litro desse aquário. Mas ok. Nós conseguimos trabalhar com seis vezes o litro desse aquário. A vazão de seis vezes por hora, o volume total do aquário. E tá tudo certo. Então, vamos lá, abrir o filtro. Aqui tem um manualzinho falando quais os modelos que tem desse filtro, tá? Vai até o CF-1500. Se o CF-1000 filtra 800, tem uma vazão de 800 litros por hora, eu imagino que o CF-1200 tem uma vazão de 1000 e o CF-1500 deve ter uma vazão de 1200. Eu já não sei dizer. Veio com um bag com carvão ativado, que eu acabei de derrubar um monte aqui no chão. E aí, o que acontece? O carvão ativado em aquário plantado, eu acho redundante, acho não válido. Ah, mas e se for pra um aquário black water, de águas negras, como que você tá montando? Também não. O carvão ativado, ele é um absorvente. E a tendência é ele absorver o tanino. E eu quero um aquário com uma cor de chá na água. Então, nada de absorventes nos nossos aquários de água preta. E agora? Tá aí. O CF-1000 da Ocean Tech. Que tem aqui um in e um out. Então, aqui é a entrada da água, aqui é a saída da água. E olha a quantidade de espaço pra mídia biológica. Se o filtro estiver bem, não estiver com nenhum vazamento, nós já teremos um aquário rodando muito em breve, com uma boa quantidade de espaço pra mídia biológica. O que é excelente, porque filtragem biológica nunca é demais. Por fim, o pessoal mandou as mangueiras. Gente, tudo bem embaladinho, pessoal. A nossa equipe da Aquário Monster Shop é show de bola, velho. Sem brincadeira, não é? Olha, o pessoal é demais mesmo. Tem uma flauta que eu não vou usar, porque eu não gosto, não acho legal. Faz muito tempo que eu não uso flauta. Um lily pipe que eu provavelmente vou usar... Opa! Aí, ó. Vou ter que fazer adaptações, né? Já foi usado. Já passou a serra aqui, então eu vou ter que fazer adaptações pra isso funcionar. Outro lily pipe. As válvulas que, infelizmente, veio as válvulas que não têm os seus pares. Mas, beleza, né? A não ser que seja uma... Não, realmente, não veio os seus pares. Mas, ok. Sendo assim, não usaremos válvula. De qualquer forma, é isso, gente. Eu só passei aqui pra mostrar pra vocês que está em andamento. E, em breve, nós vamos encher de água, tá bom? Então, eu vou fazer um vídeo pra playlist sobre iniciantes. Onde, nessa playlist, eu falo sobre a filtragem. Os tipos de filtros que existem. Por quê? Qual a importância da filtragem? A pessoa parar de chamar de bomba, né? Ah, comprei um aquário. Só que precisa de bomba, né? Pra dar oxigênio. Já viu isso? Se você já ouviu esse papo de precisa da bomba pra ter oxigênio, escreve aqui nos comentários. Porque, muito provavelmente, eu e você já usamos essas expressões. E, hoje, a gente não usa mais. Então, é isso, gente. Se você está gostando desses vídeos de bastidores, e quer saber alguma coisa, ou quer aproveitar pra acompanhar esse vídeo, essa montagem, essa playlist do aquarismo, a partir do zero. Aliás, é uma playlist que eu recomendo que você compartilhe. Principalmente pra aquelas pessoas que não entendem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mas estão encantadas com o seu aquário, com o aquarismo em geral. Essa é a oportunidade perfeita. Quando sair a playlist, já compartilhe. Porque essa é uma ótima oportunidade da gente dar o caminho pra quem está começando. Pra pessoa entender esse negócio de aquarismo. Porque ninguém é obrigado a saber tudo desde o começo, certo? Então, indica a playlist. E é isso. Se você chegou aqui, então, pô, ó, ó, taca lá, ó, like. Lembrando que na loja a gente tem desses novinhos, tá? Mas eles estão lá pra você. Então, tudo que você quiser pro seu aquário, carvão ativado, hardscape, aquário, tudo, 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 tudo a gente tem à disposição. Como de costume, eu vou deixar aqui nos comentários o link do WhatsApp da loja, caso você precise de alguma coisa. Então, até o próximo vídeo de bastidores. Valeu, galera. Fui! Ah, achou que tinha acabado, né? Voltei aqui só pra dizer que, na verdade, tá tudo certinho, gente. Eu achei que fosse parecido com o modelo da Ehrein, que eu sempre usei Ehrein. é a primeira vez que eu tô usando do Ocean Tech, mas ó, que legal. Esse daqui, ó, se encaixou aqui. E aí, a torneira vai ali. E esse daqui vai onde? Vai aqui. Tá tudo certo. Olha aí. E aí, esse daqui tem um caninho fino, tá? Que é qual? É o... Não tô conseguindo ver aqui. In. Pronto. Esse é o de entrada. E aqui, o alto, de saída, vai a mangueira mais larga lá. Então, é só eu colocar aqui, e rosquear aqui, e pronto. Tá bom, gente. Agora já foi, né? Já dei tchau pra vocês. Deixa o like. Falou! tá bom. E aí,